Esse vídeo vai servir pra você como alerta, pra você que compra ou vende pela internet. Sim, gente, eu levei um golpe aqui na Europa e vocês vão saber tudo nesse vídeo. Aê, olá colecionadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV. O clima desse vídeo é meio tenso, sim, vocês puderam ver na introdução. E sim, gente, eu realmente levei um golpe aqui na Europa na venda de algumas bonecas. Eu vou contar todos os detalhes pra vocês. Só antes eu tenho que deixar aqueles secadinhos básicos, né? E até antes de falar o recado ou qualquer outra coisa, desculpe pela iluminação. Como vocês viram no vídeo anterior, meu aro de luz estragou. Eu acabei comprando outro menor e não tá fazendo muito efeito, não tá muito bom. Vou ter que comprar outro grande de novo. Então, é o que nós temos pra hoje. Mas pelo menos eu tô gravando esse conteúdo pra vocês como forma de alerta. E prestem muita atenção como vocês vão forem comprar ou vender na internet. Só antes, é claro, tem que deixar aquele recado pra você se inscrever no canal. Deixa seu like e também seu comentário. Por aqui rola vídeo de unboxing, review, closet da Barbie, Vingô, Flopo, Toy Hunt. Entre outros vídeos muito legais. Então, pra você não perder nada, também ative as notificações. Também vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, caso você queira me seguir com uma delas. Eu sempre lembro que no TikTok eu sempre faço vídeo de unboxing, review, antes de vir aqui para o YouTube. Assim como lives, mostrando a minha coleção e conversando com vocês ao vivo. Se você curte, tá feito aqui o convite. Também vou deixar aqui embaixo meu Instagram, meu Facebook. E o melhor de tudo é que todos os links estão na descrição desse vídeo. Pra direcionar você mais rápido pra sua rede social favorita. Então, vamos ao caso, gente. Eu vou tentar ser o mais breve possível pra não tomar muito tempo de vocês também. Mas prestem bastante atenção pra vocês não caírem no mesmo golpe. Esse ano, eu mudei um pouco o foco da minha coleção. Tô comprando bonecas que realmente eu quero. E acabei conseguindo me desfazer de algumas bonecas que já não faziam mais parte da minha coleção. O caso seria a minha coleção de Rainbow High, que não combina nada com essa coleção aqui. Como vocês sabem, comento aqui em alguns vídeos e nunca foi bonecas que me enchessem os olhos, como a Barbie. Então, acabei vendendo as minhas 18 bonecas. Não tive nenhum problema com essa venda. Comprei e vendi aplicativos aqui de segunda mão, que eu costumo comprar. Então, acabei vendendo. Também vendi aquelas Lost Surprise que eu tinha. A Mermaids Mermaids também que eu tinha. E acabei também vendendo 4 Barbies. Isso mesmo. Mas calma, calma, gente. Eu acabei vendendo as bonecas da Chromatic Culture, que vocês puderam ver na capa desse vídeo. Mas estão aparecendo aqui pra vocês, que são bonecas que realmente não faziam sentido na minha coleção. Elas estavam em caixa ainda. Eu não tinha vontade de abrir. Tampouco tinha vontade de tirar da caixa. Não, mas são bonecas que também estão dentro da minha coleção. Não combinavam nada, né? Eu detestei essas bonecas. Então, resolvi vender. Só que eu queria vender em lote pra me livrar logo. Não tenho que ficar vendendo uma por uma. Então, tudo eu vendi em lote. Mas Rainbow High vende em lote. Minhas Lost Surprise vende em lote. E essas bonecas também eu vendi em lote. Essas 4 bonecas foram a venda mais cara que eu fiz. Eu coloquei elas as 4 por um preço super bom. Coloquei elas por 400 euros. Que no caso, seria 100 euros por cada boneca. Pra vocês terem ideia, cada boneca custa na faixa de 150 a 200 euros. Então, eu queria vender logo. Me desfazer logo. Vem uma pessoa que conversou comigo no inbox desse aplicativo. E isso que você tem que prestar muita atenção quando vocês observarem que a pessoa está muito eufórica, muito ansiosa pra que você envie logo as bonecas. Você tem que sim desconfiar. Então, a pessoa... Primeiro, né? Eu coloquei por 400 euros. A pessoa ofereceu 200. Eu falei que não. 200 euros era impossível. Aí a pessoa mandou uma oferta pelo aplicativo de 350. E ela mesmo rechazou essa oferta. E acabou comprando pelo aplicativo por 400 euros. Esse aplicativo, ele funciona da seguinte forma. Eu só recebo dinheiro a partir do momento que o comprador recebe a boneca e diz que tá tudo legal, que recebeu tudo certinho. Aí o aplicativo me manda o dinheiro. No que, quando chegou as bonecas lá pra pessoa, a pessoa era lá da França, ele mandou fotos para o aplicativo informando que a caixa estava vazia. O que não fazia nenhum sentido a caixa estar vazia, porque se eu não enviar essas bonecas, eu não iria receber o dinheiro. Então, ele falou, ah, você me aplicou um golpe. Como é que eu ia aplicar um golpe se o dinheiro fica retido no aplicativo e eu só recebo ele se o comprador receber as bonecas bem? E não foi o caso. Ele mandou fotos. E o meu erro, nesse caso, foi confiar demais e não fiz fotos das bonecas na caixa enquanto eu estava empacotando. Eu ainda, gente, olhem só. Eu ainda fui aqui numa lojinha de 1,99, que é chama de chino aqui, comprei uma caixa, comprei plástico bolha, embalei caixa por caixa, botei tudo bonitinho e fui no mesmo dia que ele fez a compra, eu fui aqui na lojinha entregar essa caixa, né? Achando que ia estar tudo bem, estava no meu trabalho, um dia recebi uma mensagem do aplicativo dizendo que a compra estava pausada e que eles estavam me investigando porque o comprador disse que a caixa chegou vazia. Gente, foram os piores dias da minha vida, eu fiquei super nervoso, super triste, inclusive gravei vídeo no TikTok pedindo ajuda para os colecionadores daqui da Espanha que compram, que vendem nessas aplicações, muitos me ajudaram, até eu agradeço muito eles. E me falaram que já, um me falou que já aconteceu com ele nessa situação, enfim, né? E aí tentou me dar uma orientação. Eu cheguei, gente, no dia que aconteceu isso mesmo, eu não sabia o que fazer, fui na loja que eu mandei as bonecas, perguntei se eles pesavam a caixa, liguei para a transportadora que recolhe a caixa aqui, perguntei se eles pesavam também e fui na polícia, inclusive. A polícia daqui, infelizmente, não quis fazer nada, disse, enquanto não se passasse, né, não tivesse mais provas em relação a isso, eles não podiam fazer nada. Por fim, né, para concluir toda essa história que eu estou contando para vocês, o aplicativo investigou por, acho que por duas ou três semanas e teve um retorno. Eles, de fato, cancelaram a compra e devolveram o dinheiro para o comprador. Só que, né, eu acho que quando as pessoas são boas, quando elas fazem o bem e elas realmente não estão mentindo, que é o meu caso, o aplicativo me reembolsou também esses 400 euros. Por, para mim, alegria, né. Então, eles lavaram as mãos deles, o aplicativo não quis investigar mais, eu acho que, de fato, eles tiveram provas o suficiente, porque é 400 euros, eles andaram de bombejado para uma pessoa, assim, no caso, para mim, que não tinha nenhuma prova, né. Então, acho que eles ligaram para a transportadora, a transportadora deve ter passado o peso da caixa, que realmente não tinha como ir vazia e tudo mais, porque a pessoa simplesmente pode ter recebido as bonecas, tirado foto, tirado as bonecas da caixa, tirado foto e deu, já era, né. Só que eu não tenho até hoje como provar, de fato, eu não estou aqui acusando a pessoa que comprou, dizendo que ela, sim, roubou as bonecas, porque eu não tenho provas também, pode ser que realmente ele tenha recebido as bonecas da caixa vazia, pode ser que no transporte deve ter acontecido alguma coisa, deve, enfim, eu nunca vou saber, mas pelo menos eu não saí no prejuízo. Então, o intuito desse vídeo é servir para vocês como um alerta. Se vocês forem vender ou comprar, fazem fotos, gravem vídeos de vocês fazendo, até por último, eu andei comprando, o que eu vendi, nem nem, ah, minhas low surprise eu vendi por último, eu fiz vídeo fazendo, empacotando as bonecas, botando na caixa, fiz vídeo levando até a loja ali, que a gente despacha a caixa. Então, eu me protegi, e vocês também protejam-se. E uma coisa que eu sempre presto atenção é se o comprador ou o vendedor tem boas resenhas, ou seja, tem bons comentários no perfil dele, e esse comprador de fato tinha 171 ou 172 comentários positivos, então isso que eu achei meio estranho, né, mas é aquela coisa, não se sabe o que aconteceu, nunca vou saber, também não quero mais, não me interessa mais saber sobre isso, o importante é que o dinheiro venha para mim e não sair no prejuízo, é que eu fiquei pensando, poxa, eu fico sem as bonecas, fico sem dinheiro, e se a pessoa realmente ficou com a boneca e com o dinheiro, nossa, daí é demais, né. Então, realmente esse vídeo é um pouco rápido, mas é somente para relatar para vocês o que aconteceu comigo, a minha experiência, e tomem muito, muito cuidado, de verdade, quando vocês forem comprar ou vender pela internet. Eu, de fato, não confio muito nesses grupos de Facebook, de pessoas que tu vende direto, que tu tem que fazer pics, ou tem que fazer depósito na hora para a pessoa, eu acho meio arriscado, exceto se a pessoa tem, se você pede recomendação nos grupos, então, aí é só você se recomendando, também eu ficaria com o pezinho meio atrás. Hoje em dia, né, gente, a gente acha que aqui na Europa não vai acontecer nada, e olha aí o que aconteceu, né, e acontecem muitos golpes, inclusive lá no início, quando eu cheguei aqui, eu também vendi um iPhone, quase levei um golpe, mas nesse eu me liguei, então acabei não caindo, mas, de fato, chegou o meu dia e eu acabei caindo nesse golpe, mas que bom que deu tudo certo. Então, gente, tome muito cuidado, viu? Fico por aqui, vou deixar também um outro recado rápido, que em breve vamos ser bonecas aqui, lançamentos aqui no canal, vamos ser vídeo de unboxing review, não se preocupem, chega verão, gente, verão eu fico imprestável, esse quarto fica muito quente, eu não tenho vontade de gravar, não tenho que fazer nada, eu detesto verão, então, vocês vão me ver um pouco menos por aqui nesses meses de verão, que aí termina em agosto, setembro, logo eu volto com tudo que em inverno, eu tô com tudo aqui, hein? Então, um grande beijo pra você, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tchau!